Música Ai que gracinha Eu não aguento uma coisa Que vídeo mais lindo que eu vi Não aguento não meu Deus É muita fofura Bota lá filha a música Bota lá a música Chico tá todo suado Você tá tão suado Esmael Oh parabéns Vai lá botar outra agora Bota outra Cadê o paninho Cadê o pano de botar na cabeça O pano tá atrás de você Aí ele aí no chão O pano filho No chão aí ó O pano você tava dançando Esse aqui ó Ali ó Aí Bota a música Você vai cair Aqui ó O pano é O pano é É Não é Não é É É